Há exatamente nove anos, no sábado, vésperas da festa de Cristo Rei, às três horas da tarde, eu, juntamente com o padre Rafael e o padre Aurélio, fomos ordenados sacerdotes para a igreja de Deus. Conta a história que certa vez, uma mulher ia caminhando pelo deserto, juntamente com seu filho recém-nascido, e caminhando, caminhando pelo deserto, ao longe ela avistou uma casinha, e ela entrou dentro daquela casa, e começou a cantar de a felicidade, começou a cantar, eu estou alegres, porque eu encontrei a minha felicidade. Pouco tempo depois que ela estava ali, ela escuta uma voz dizendo, que é daqui a dez minutos, durante esses dez minutos você pode pegar, tudo o que você quiser pegar, pode pegar tudo o que você desejar pegar, mas não esqueça o essencial, e aquela mulher feliz começou a encher as sacolas de joia, e ela arrastando a sacola, arrastando tudo o que pude arrastar para fora, e quando ela saiu, a porta se fechou, a porta se fechou, e ela começou a se alegrar, eu estou feliz, porque eu sou rica, eu sou feliz, porque eu tenho tudo, tenho joias, tenho ouro, e com o tempo ela lembrou, que ela tinha esquecido, a sua criança lá dentro, e a porta tinha se fechado, para não mais abrir, quantas vezes, se nós buscamos, buscamos, a felicidade, enquanto a felicidade está conosco, aquela mulher tinha a joia mais preciosa na sua vida, que era a sua criança, nesses últimos dias, nesse tempo que nós estamos vivendo na igreja, é um tempo que o Senhor tem nos convidado, a nós a voltarmos mais o nosso olhar para o Senhor, e fazer uma reflexão, de como está a nossa caminhada, como cristão, como família, como comunidade, durante esses dias, durante esses dias, eu estava refletindo muito, sobre a minha caminhada, sacerdotal, e tenho presenciado, que tanto, que Deus tem feito, por mim, tanto que Deus tem feito, por mim, diante das alegrias, de viver o ministério, diante da alegria, de podermos estarmos, celebrando, e atendendo a confissão, eu tenho visto, tanto que, graças e bênçãos, que Deus tem realizado, na minha vida, assim também, como Deus quer realizar, graças, e bênçãos, na nossa vida, porque, através do nosso batismo, nós recebemos, esta missão, de sermos, homens, e mulheres, portadores, das graças, de Deus, por isso, que nós devemos, sempre, buscarmos, vivermos, reconciliados, com aquele, que é o Senhor, da nossa vida, queridos irmãos, e queridas irmãs, busque, 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 a felicidade, não somente, nos bens, materiais, como aquela mulher, da história, não busque, somente, momentos, de felicidades, mas, busque, a felicidade, em Cristo, para que, assim, a nossa felicidade, seja, uma felicidade, plena, não simplesmente, momentos, que passam, em nossas vidas.